A verdade por trás do caso Ana Sofia e o enigma de Sônia Grosman. A trágica história do desaparecimento da pequena Ana Sofia comoveu o Brasil inteiro. Porém, por trás das lágrimas e da dor dessa família, existem aspectos perturbadores que a maioria desconhece. Infelizmente, para muitos, o sumiço da menina parece ter sido o melhor que aconteceu nesse lar conturbado. Desde o início do caso, uma figura misteriosa surgiu oferecendo amparo financeiro à família, Sônia Grosman, também conhecida como Sofia Borbo ou Ferreira Barbosa. Essa mulher, aparentando cerca de 60 anos e vinda de Goiânia, não apenas banca despesas, como controla absolutamente tudo na vida dos familiares de Ana Sofia. Ela dita com quem podem falar, quando podem se pronunciar, o que podem dizer. Sônia oferece advogados, trocando-os quando bem entende. Decidiu até celebrar o aniversário da menina desaparecida, patrocinando um evento. repleto de controvérsias. Mas quem é essa mulher? Por que age dessa forma? Eu trouxe aqui no canal uma pessoa que foi usada como laranja para enviar dinheiro para a mãe de Ana Sofia. Dona Socorro. Isso mesmo que você ouviu. Uma laranja financeira. Sônia Grosman. Sofia Borbo. São vários os nomes que essa mulher utilizou apenas neste caso. Sua história de vida é um mistério, mas ela ficou mais conhecida quando a transmissão vertical em Anguera pediu doações para comprar a casa da família. Dos Estados Unidos, ela fez uma exorbitante doação que patrocinou os R$ 85 mil dessa residência. Semanalmente, Sônia envia cestas básicas, dinheiro vivo, paga dentistas para a dona Socorro, banca viagens e passeios da família inteira. Chegou a doar até instrumentos de trabalho para o filho Tiago, que logo desistiu de trabalhar. Aparentemente não é muito esforço para eles. Esses e muitos outros presentes são verdadeiros mimos que a maioria das pessoas daquela região jamais experimentou. Afinal, até então, aquela família sobrevivia com Bolsa Família, aposentadoria do patriarca Simplício, e alguns bicos das filhas como domésticas em condomínios. Embora alguns vejam esses aspectos como conversas paralelas, tudo está diretamente ligado ao ocorrido. A cidade vive um pânico após o sumiço de Ana Sofia, primeira criança a desaparecer por lá. E se o suposto culpado apontado estiver mesmo à solta, todas as cartas precisam ser colocadas na mesa para entender o contexto que possibilitou tal cenário. Sobre isso, devo ressaltar que não há nenhum ar de superioridade ou desprezo com as meninas da família. Inclusive, sugeri que o Conselho Tutelar enviasse um psicólogo para orientá-las, pois a profissão mais antiga tem prazo de validade bem curto. A única que realmente assumiu foi Ana, abrindo um estabelecimento de entretenimento adulto. Antes de tudo isso, Ana Marculino praticamente morava na casa da dona Socorro. Pelo que apurei, ela teve um relacionamento com um dos filhos, tendo ou não filho com ele. O fato é que dona Socorro a apresentava como mais uma filha, mesmo Ana ganhando a vida de forma condenável pela sociedade, junto das outras meninas, inclusive as menores. Olha, isso não é preconceito. É um conceito que permeia desde a ciência, passando pelos ditos populares, até chegar à Bíblia. Aços nobres não podem ficar junto do aço carbono, caso contrário oxidão. Uma maçã podre estraga o cesto inteiro. As más conversações corrompem os bons costumes. Não vós as enteis a roda dos escarnecedores. São inúmeros os exemplos que mostram. Se você está inserido em um meio sem propósito de mudá-lo, é mais fácil ele te influenciar com o seu estilo de vida. É a física quântica, a frequência e padrão de consciência. Se sua consciência aressoa com a de alguém de conduta condenável pela sociedade, como as chamadas profissionais do amor, de Jorge Amado. Por exemplo, você não vai conseguir ensinar valores dignos e respeitosos às suas filhas. Mas acredito que foi isso que aconteceu com a menina Liene, de Minas Gerais, que veio tentar a vida como modelo em São Paulo, e teve um final trágico. Ela provavelmente não pretendia entrar para a vida no início, mas foi morar com uma amiga que era profissional do ramo. Não demorou para que os valores conservadores de Liene fossem se oxidando ao convívio com aquela amiga. Ela foi se normalizando, defendendo, e como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. Se você concorda que este raciocínio faz sentido, não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal. Ativando o sininho ficará por dentro de tudo. Em meio a esse contexto sombrio, surge a figura enigmática de Sônia Grosman, uma das maiores fãs da também misteriosa e eterna vidente Nazaré Tedesco, o que chega a ser visível em sua aparência. Física. Inicialmente, Sônia fez todos acreditarem que sua ajuda financeira vinha da compaixão por uma mãe que teve sua filha vítima de um predador sexual. Preste bastante atenção neste trecho, pois é muito importante. Como mencionado, Sônia inicialmente fez todos acreditarem que sua motivação para ajudar financeiramente a família de Ana Sofia era a compaixão por uma mãe que teve sua filha vítima de um predador sexual. Porém, novas informações apontam para uma incoerência perturbadora nesse discurso. Em 2018, o médico Joaquim de Souza Lima Neto, de 58 anos, foi preso em Goiânia acusado de abuso sexual contra diversas pacientes. Inicialmente, ele negou os relatos, dizendo que eram mentirosos e que eram um profissional ético. Porém, não era a primeira vez que enfrentava acusações assim. Em 2015, Joaquim já havia sido condenado por crimes semelhantes, mas sua defesa recorreu. Na época, ele alegava que as mulheres estavam perseguindo-o. Com a repercussão do novo caso em 2018, dezenas de outras vítimas vieram a público denunciá-lo também. O que chama muito a atenção é que, nos comentários das notícias sobre o caso nas redes sociais, uma mulher específica saiu em defesa deste médico condenado por abusos contra pacientes. Ela argumentava que foi paciente dele, e que ele sempre a respeitou. Através de confidências de fontes confiáveis, descobri que o real motivo desta mulher defender o falso médico, não era por ter sido uma paciente respeitada. Na verdade, existe um vínculo afetivo entre ela e Joaquim de Souza Lima Neto. E essa mulher não é outra senão Sônia Grosman. Isto mesmo, é possível encontrar inúmeros comentários desta mulher, que depois vieram a ser apagados, defendendo ardorosamente o abusador sexual condenado pela justiça. Ela chegou a debater com várias pessoas, garantindo a inocência dele. Como pode a mesma pessoa que se diz compadecida com uma mãe vítima de um monstro que abusou de sua filha, defender outro monstro comprovadamente abusador? As incoerências são gritantes. Por que Sônia defendia esse falso médico? Eles têm algum grau de parentesco? Como uma suposta boa samaritana pode dar guarida a um criminoso sexual condenado? São perguntas que, se respondidas, podem mudar tudo o que sabemos sobre o Casuana Sofia. E como se não bastasse, outras coincidências intrigantes envolvendo Sônia vem à tona. Aguardem as próximas revelações, pois neste caso nada parece ser por acaso. O mundo muitas vezes é realmente um lugar sombrio e perturbador. As gritantes incoerências no discurso e nas ações de Sônia Grussmann, em relação ao Casuana Sofia, podem potencialmente mudar por completo, o que sabemos até agora, sobre esse terrível acontecimento. Vários aspectos ficam sob suspeita. 1. Motivações de Sônia Inicialmente, ela alegava estar movida apenas por compaixão, ao ajudar financeiramente a família de uma suposta vítima de abuso sexual. Porém, o fato de defender arduamente um médico condenado por cometer exatamente esses mesmos crimes, coloca em xeque sua real motivação. Haveria outros interesses por trás de toda essa ajuda? 2. Envolvimento no desaparecimento Se Sônia realmente tem algum vínculo com criminosos sexuais, como o falso médico Joaquim, será que ela própria não poderia estar envolvida de alguma forma no terrível? Desaparecimento de Ana Sofia? Suas constantes aparições e controles sobre a família podem esconder uma participação muito mais sombria. 3. Tentativa de manipulação ao tomar as rédeas financeiras e ditar as regras de comunicação da família. Sônia pode estar tentando manipular e conduzir a narrativa toda do caso da forma que melhor lhe. Convém, ocultar verdades, plantar fake news, desviar os rumos da investigação. Tudo pode fazer parte de uma grande encenação orquestrada por ela. 4. Lavagem de dinheiro às quantias exorbitantes enviadas por Sônia. Sempre por meio de laranjas, somadas às suas conexões obscuras, podem indicar que ela está usando o caso Ana Sofia, para fins escusos. De lavagem de dinheiro, ou até financiamento de atividades ilícitas. 5. Sócia de criminosos, e se Sônia for muito mais que uma simples apoiadora de abusadores sexuais. Suas incoerências podem apontar que ela faz parte de uma grande rede de exploração sexual, sendo sócia ou comerciante de criminosos desse terrível submundo. Vou tecer uma análise aprofundada sobre as intrigantes inconsistências e incoerências envolvendo Sônia Grosman no caso Ana Sofia. Em primeiro lugar, é preciso retomar alguns fatos já estabelecidos. Sônia Grosman, também conhecida por outros nomes como Sofia Borbo e Ferreira Barbosa, surge misteriosamente na vida da família de Ana Sofia, pouco depois do desaparecimento da menina. Ela alega ser movida pela compaixão com a dor de uma mãe que perdeu a filha vítima de abuso sexual. Porém, suas ações vão muito além de um simples ato de caridade. Sônia passa a controlar completamente os passos dessa família, decide com quem eles podem falar, o que podem dizer publicamente, troca seus advogados, quando bem entende. Vai além, bancando completamente o sustento deles com valores exorbitantes, sempre enviados por laranjas nos Estados Unidos da América. Essa postura já poderia ser considerada invasiva e suspeita por si só. Mas os recentes indícios revelados sobre o comportamento anterior de Sônia a colocam sob uma luz muito pior. Em 2018, nos comentários sobre a prisão do falso médico Joaquim Lima Neto, acusado de diversas violações sexuais contra pacientes, lá estava Sônia publicamente defendendo o abusador condenado. Como alguém que supostamente é sensibilizada pelo sofrimento de uma vítima de pedofilia, pode se posicionar ao lado de um criminoso sexual comprovado? Isso não faz o menor sentido. Abre um leque de possibilidades sombrias sobre suas reais intenções. Estaria ela usando sua suposta bondade com a família de Ana Sofia, apenas como fachada para esconder intenções muito mais escusas? Poderia estar envolvida em uma rede de exploração sexual? Seria sócia ou financiadora desse submundo? Ou pior, teria tido participação direta no desaparecimento da menina? Suas conexões com esse falso médico devem ser descortinadas de uma vez por todas. Qual o real vínculo entre eles? Um possível grau de parentesco poderia explicar sua postura na defesa dele. Ou podem fazer parte de uma mesma organização criminosa. Seja como for, é evidente que Sônia Grosman tem muitos interesses ocultos e esconde muitos segredos por trás dessa falsa fachada de boa samaritana. Ela pode estar sendo a real papetinho por trás de toda essa trama, manipulando a família, a opinião pública e talvez até as investigações. O enorme volume de dinheiro que ela movimenta também levanta enormes suspeitas sobre possíveis fontes ilícitas, como lavagem de dinheiro ou financiamento de atividades criminosas. Como ela consegue essas quantias? De onde vem essa riqueza? Por fim, o elemento que mais chama a atenção são as coincidências inexplicáveis. No caso Ana Sofia, ocorreram as maiores coincidências e sincronias jamais vistas. E justamente quando surge essa figura misteriosa e repleta de incoerências gritantes. Não seria esse o grande X da questão? Sônia Grosman precisa ser investigada a fundo. Suas reais motivações, intenções, conexões e fontes de renda precisam vir à tona o quanto antes. Só assim poderemos desvendar os reais acontecimentos por trás do brutal desaparecimento da pequena Ana Sofia. A verdade pode ser muito mais perturbadora do que imaginávamos. Continuando a desvendar os lados mais sombrios dessa trama envolvendo Sônia Grosman, descobri conexões ainda mais perturbadoras, que podem explicar muitos dos eventos estranhos no caso Ana Sofia. Segundo novas informações de fontes sigilosas, Sônia seria muito mais que uma simples operadora logística dos esquemas de tráfico humano. Ela também atuaria como uma espécie de alta sacerdotisa em uma seita secreta, que realiza rituais de adoração a entidades malignas. Essa seita, que prefere permanecer nas sombras, teria origens muito antigas, remontando a práticas pagãs de cultos demoníacos na Europa medieval. Seus membros acreditam que, através de sacrifícios humanos, especialmente de crianças, eles podem obter favores e poderes sobrenaturais de forças das trevas. Os relatos são aterrorizantes. Em datas e locais específicos, seguindo o alinhamento de corpos celestes, essa seita realiza cerimônias regadas a sangue, onde vítimas indefesas têm suas vidas brutalmente ceifadas em rituais de profanação, e Sônia seria uma das principais líderes e mentoras desse culto sombrio na atualidade. Utilizando suas inúmeras identidades falsas, ela seria responsável por trazer crianças de diferentes partes do mundo para servirem de oferendas nesses sacrílegos rituais. Segundo as descrições, Sônia comanda essas cerimônias diabólicas, com uma postura implacável. Vestida com paramentos e utilizando línguas ancestrais, ela invoca forças sobrenaturais em meio a círculos traçados com sangue, restos humanos e velas negras. As pobres crianças têm seus corpos abusados sexualmente por toda a congregação presente antes do ato final. Então, Sônia em pessoa executelta o sacrifício, retirando a vida delas com rituais de profanação que remontam à Era das Trevas. O ápice se dá quando os membros dessa seita tripudiam em freneses sobre os restos mutilados, acreditando estarem absorvendo essas forças demoníacas. Cenas de puro horror que poucos conseguiriam testemunhar. Mas o mais perturbador pode estar relacionado ao desaparecimento de Ana Sofia. Algumas dessas cerimônias costumam ocorrer justamente em datas próximas aos solstícios e equinócios, épocas de maior energia cósmica segundo esses cultos. E a data em que Ana Sofia desapareceu não foi exatamente o equinócio de outono de 2022? Será essa apenas mais uma terrível coincidência no meio de tantos sincronismos inexplicáveis neste caso? Ou será que a pobre menina pode ter sido vítima de um desses abomináveis rituais de sacrifício? As autoridades precisam investigar a fundo esses novos indícios sobre Sônia Grosman. Seu envolvimento com tráfico humano, suas conexões com seitas demoníacas, e esses padrões sombrios, não podem mais ser ignorados. Quanto mais descobrimos sobre essa mulher, Mas nos deparamos com o quão sombrio e perturbador pode ter sido o destino final de Ana Sofia. Enfim, são muitas as perguntas sem respostas que Sônia Grosman traz à tona com suas atitudes duvidosas. Precisamos desvendar quem ela realmente é e suas reais intenções por trás de tudo isso. Somente assim poderemos descobrir se o que sabemos sobre o brutal caso Ana Sofia está correto, ou se fomos vítimas de um grande embuste, essa pessoa misteriosa. Fiquem ligados para os próximos desdobramentos dessa história repleta de reviravoltas e mistérios por trás dos casos que mais chocaram o Brasil. Não percam os próximos vídeos aqui no Canal TV Resenha.